Música Mais de 90 pessoas entre alunos, pais e professores da escola Mãe da Divina Providência, localizada no Cruzeiro Novo em Brasília, participaram do hasteamento da bandeira nacional no dia 24 de abril. Essa é uma das atividades do programa Momento Cívico, criado há 4 anos pela rádio Verde Oliva FM. Neste programa, a rádio apresenta diariamente às 8 horas da manhã a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música E uma vez por mês, venham à escola do Distrito Federal trazer às crianças de várias idades o culto aos valores cívicos e aos símbolos nacionais. Com certeza foi um momento patriótico, um momento de cultivo da cidadania e também do valor de amar a pátria. Eles ficaram fascinados completamente. E essa questão dos livrinhos que vocês trazem, a questão de estar cantando o Hino Nacional com eles, foi muito enriquecedor. Durante a programação, as crianças ainda receberam informações sobre o pavilhão nacional, hastearam a bandeira do governo do Distrito Federal e da própria escola e formaram o Batalhão Mirim. Ao final do evento, a escola ganhou um certificado de participação e cada aluno recebeu uma revista recrutinha. O evento contou ainda com a participação da banda do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A parte que mais me chamou a atenção foi na hora que ergueram a bandeira lá do Brasil, quando a gente cantou lá o hino do Brasil também. A banda, a gente fazendo os exercícios, nos ensinando a fazer as coisas do Exército. Que vocês voltassem mais vezes, que a gente gostou bastante e é bom que a gente acabe aprendendo. Gostaria que em todos os colégios, de todos os do Brasil, existisse esse tipo de evento. Não só as crianças, mas os pais também, que chegam aqui e presenciam esse evento, vão também sentir como é bom ter o civismo, o patriotismo dentro de si. Vocês estão de parabéns, pelo amor de Deus, não parem. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais. Obrigado.